Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel, de novo com vocês. Hoje, nós vamos falar sobre regras e instruções, ou seja, a nossa leitura vai ser sobre regras e instruções. Então, vamos ver aqui o que quer dizer isso, não é? Observem aí, nós temos uma figura. Dá para, assim, pelo... Se a gente olha de uma vez, às vezes a gente nem percebe o que é, mas, na verdade, é um bolo. Um bolo que não deu muito certo. Por que será que esse bolo não deu certo? Observe que dá a impressão que ele transbordou na forma e foi para lá no prato. Alguma coisa aconteceu. O que pode ter acontecido com esse bolo? A pessoa que tentou fazê-lo pode ter usado um ingrediente vencido, um ingrediente estragado. Ela pode ter feito a receita, porque vocês sabem, muitas vezes a gente acompanha receitas para fazer algum tipo de alimento. Então, essa receita dela pode ter tido o quê? Falhas de anotação. Ela poderia estar o quê? E também poderia ser o caso da intensidade de calor errada, né? O forno estar muito quente ou não estar na temperatura ideal para que o bolo assasse. Então, observaram? O bolo não deu certo porque algumas coisas não foram feitas corretamente. que, no caso aqui, a receita, ela tem uma instrução, ela precisa ter uma sequência, ela precisa ser seguida. Então, vamos lá. Então, o que que vem a ser essas regras e instruções? Gêneros normativos e instrucionais. Norma, ó, normativo e instrucional. Norma é diferente do quê? De instrução. O que que vem a ser, então, a norma? Norma vai ser sempre uma regra, uma ordem que precisa ser obedecida, seguida. E a instrução? Uma orientação. Então, gente, se vocês pegarem, por exemplo, um manual de instrução para o celular novo que você vai usar agora. Então, você não sabe como ele funciona. Você vai precisar de instruções para que você consiga fazê-lo funcionar. Então, nós temos aí a instrução, é uma orientação para algo que precisa ser feito. Já a norma não, é uma ordem, uma regra que precisa ser obedecida. Então, vamos lá. Gênero. O gênero, ele engloba o quê? Os seres ou coisas ligados pela semelhança de suas principais características. Então, por exemplo, nós temos o gênero humano. Não gosto desse gênero de filme. Então, muitas vezes, você não gosta de filme de terror, é um gênero de filme. Você não gosta de um filme de comédia, também é um gênero. Ele faz parte lá do conjunto dos filmes. Porém, os gêneros são diferentes. E o gênero textual, o que vem a ser? Conjunto de textos que possuem as mesmas características, características comuns, como assunto, tema, estilo. Por exemplo, se a gente pegar uma notícia, uma reportagem, elas pertencem ao mesmo gênero, porque elas são semelhantes, mas uma difere da outra em alguns aspectos. E os textos normativos? Finalidade predominante de estabelecer normas, regras, protocolos e até punições, no caso das leis. Textos instrucionais, que nós já falamos também. Dar instruções e recomendações. Então, esses textos normativos, esses textos instrucionais, eles são agrupados em gêneros, que é o que a gente falou anteriormente. De acordo com a finalidade deles. Então, por exemplo, as leis, os regulamentos, os estatutos, as regras de jogo. Lá no videogame, você está jogando com o teu amigo, tem regras que vocês precisam obedecer. Ah lá, receitas culinárias, bulas de remédio. Você vai tomar um remédio por sua conta? Não, você precisa olhar a instrução na bula para saber como que você vai tomar esse remédio. Manuais de instrução, que eu falei também no caso do celular. Instruções de provas e outros. Lembra lá na escola, quando você vai fazer sua prova, o professor explica como que você vai ter que fazer. Como que você vai seguir a ordem correta, né? O que você precisa fazer para fazer a prova certinha. Aí eu coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem a instrução. Olha lá, nós temos aqui uma receita de chocolate quente, muito cremoso. Aqui a gente coloca as imagens, porque muitas vezes a imagem ela fala por si. E também a parte escrita. Então, como é que faz o chocolate quente? Tem duas xícaras de leite, mais três colheres de chocolate, mais três colheres de açúcar. Aí depois vem como que você vai fazer. Olha lá, acrescente uma colher de canela ao que for batido no liquidificador. Então, vai bater tudo no liquidificador, depois vai colocar no fogo e deixar ficar cremoso. Essa é a instrução do chocolate quente. Mas, às vezes, nós temos instruções que não tem nada escrito. Só os desenhos, as imagens, conseguem mostrar para a gente que a maneira de fazer esse, no caso aqui, uma pipa, né? Como se faz uma pipa? Pelas imagens. Então, também é um texto instrucional, apesar dele não ser verbal. E aqui, aqui nós temos um código de trânsito. Já é uma norma, né? Um texto normativo. Aqui estabelece regras que são obrigatórias, que você precisa seguir. Por exemplo, o artigo do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o quê? Que os condutores de motos, motonetas, ciclomotores, eles precisam utilizar capacete de segurança, viseira ou óculos protetores. E também precisam segurá-la ali no guidom e usar vestuário de proteção. Então, se eles forem pegos sem essas regras cumpridas, eles podem ser punidos. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a nossa leitura relacionada a um texto que fala de regras. As principais regras da internet. Aí, o autor do texto até, ó, fez uma palavrinha emendada, né? Net, etiqueta. Etiqueta, né? Conduta de bons costumes. E net, de internet. Então, vamos ver. Primeira regra. Evite enviar mensagens exclusivamente em maiúscula. Se bem pregadas, as maiúsculas podem ajudar a destacar. Mas, em excesso, a prática é compreendida como se você estivesse gritando, podendo causar irritação ou fazer com que o inteleocultor se sinta ofendido. Para enfatizar frases e palavras, use recursos de sublinhar e negrito. Seja claro e objetivo. Produza textos de leitura fácil. A maioria das pessoas na internet vai conhecê-lo somente através de como você escrever. Portanto, cuide da correção ortográfica e gramatical. Não é escrever de qualquer jeito, né, gente? Só porque você está ali papiando com um colega ou com uma pessoa mais formal, você não pode esquecer que o corretor ortográfico é muito importante na hora. Separe os parágrafos com linhas em branco. Não emendar tudo, né? Considere abordar apenas um assunto por mensagem. Quando for inevitável, uma mensagem mais longa. Avise na linha de assunto, porque senão a pessoa vai desanimar e nem vai ler, né? Por exemplo, reunião, mensagem longa, alguma coisa assim. Então, a pessoa já sabe que aquilo ali vai ser grande e ela precisa ter mais paciência para ler. Quando participar de um fórum, não use acentos. Olha, gente, observe que são regras da internet, não são regras de português, hein? Procure responder a todas as mensagens pessoais. Lembre-se de agradecer as pessoas que o ajudarem. Ao responder mensagens, cite sempre a mensagem respondida indicando quem disse o quê. Ou seja, deixe claro a qual mensagem e a quais questões está respondendo. Para não fazer confusão, né? Responder pergunta de quem não perguntou. Todo fórum tem seus cabeças brancas, que ganharam respeito dos outros membros ao longo de anos. Basta uma crítica leviana a um desses membros veteranos, que já estão lá faz tempo, né? E terá a inimizade de todos os seus amigos e admiradores, provavelmente do grupo inteiro. Evite palavrões, expresse sempre as suas ideias de um modo claro, simples e com uma linguagem precisa. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira. Se está realmente bravo ou feliz, ou se está sendo irônico, em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smiles, que são essas carinhas aí, para mostrar que aquilo que você está falando ou é engraçado, ou é triste, certo? Comece a usá-los, porque ninguém está enxergando você. Você está falando e se está triste, ou se está eufórico, ou se está bravo, esses sinaizinhos aqui vão te ajudar a mostrar isso. Ninguém tem paciência para ler 500 linhas de texto, que podiam ser resumidas a duas ou três. Seja conciso e concreto naquilo que quer dizer. Poupe as palavras e mantenha-se fiel à ideia principal que quer passar. Respeite para ser respeitado. E trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso aí a gente comenta sempre, principalmente quando a gente faz aquelas leituras de fábulas que trazem esses ensinamentos. Evite escrever em outra língua quando não solicitado. No caso, quando o assunto é tratado em português, a pessoa escreve em inglês só para se mostrar. É, tem muita gente que lá entende um pouquinho de inglês e quer dar uma de bom e lá. Está todo mundo escrevendo em português, ele vai lá e acrescenta uma em inglês, só para complicar. Utilizar poucos emoticons, olha lá, outra vez, as carinhas. Tem gente que conversa só usando essas carinhas aí, né? E acha que está sendo compreendido. Procure não levar tudo o que se vê na internet ou em fóruns de discussão a sério. Senão você pode passar a aparência de ser uma pessoa chata. Veja quanto é importante uma comunicação correta na internet. E especificamente nas mídias sociais. Existem até profissionais especializados para ajudar você a realizar uma perfeita gestão de mídias sociais. A fim de estabelecer uma conexão. Precisa e segura com seu interlocutor. Então, esse é um texto ali do Valmir Lima. E fala sobre as regras que precisam ser seguidas para você utilizar bem a mídia social. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada. Obrigada.